E aí galera, boa tarde, são 14 horas, ainda estamos aqui perto de Marília, daqui a pouco aqui mais uns 50km de Marília, estou me arrastando viu, uma preguiça trabalhar hoje, vocês nem imaginam Já são 14 horas do dia 29 de maio de 2015, estamos no estado de São Paulo, estamos na BR-153, a rodovia trans-brasiliana, estamos aqui no KM, nessa altura aqui no caso, cidade 304, próximo a Marília A viagem está indo bem tranquilo, conheci mais um parceiro aí, que era amigo virtual ali no posto Kennedy, em Ourinhos, deixei Ourinhos aí, uns 20km atrás aí Estou chupando uma balinha de gengibre aqui A balinha de gengibre aqui, pô, viu, fica aí dentro da boca assim Viu daquela caseira ainda, ó Que as picantes Eles fazem esse tipo com açúcar Daí põe uns farelinhos de gengibre no meio Ó Vai ficar boa, cara Ok? Vai, 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 pega aí Pega aí, irmão Pega Ok, toma aí a merda Hum Bem docinha Olha aí, ó Marília Vou colocar Vou colocar o assunto Olha que eu li errado E aqui, ó Campo Novos Paulista Mas tem um amigo meu que mora aqui, hein Entraram a cidade Campos Novos Paulista Aí, ó A placa Trans-Brasiliano E aqui com toda a vida dela Quem vai querer que eu traga agora pro Guaraná Jesus lá de Do Maranhão Vou trazer Guaraná Jesus lá pro Mário Antunes lá de Joinville Ele me pediu Ó, Luperce, Marília, quase sete quilômetros Eu só te quero ver E aqui com o vídeo Descânto Que é? E aí O que é? É E aí 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 Rodovia aqui é pedagiada Tem muito movimento Se não é boa, rodovia é boa Esse trecho aqui é tranquilo Tem cidade por perto Favelão É interior Tem ponto de apoio Não muito longe Plantação Muito gato Um abraço para Tamires Lá de De Laraquara Carlos Soares Werder Feles Darlo Bueno É um michaçaco que tá olhando aqui Vou pôr aqui na tela pronta Que daí não me atrapalha Jonathan Felipe Saulo Rodrigues Velito do Fez Um abraço aí meu querido Carlos Henrique Paulo Micael Darlan Junior Alex Willi Tadeu Benato Conheci ele ontem Tatiane Felipe Augusto Santos Luiz Miguel Luiz Miguel Hamilton Bruno Um abraço Tiago Santos Meu amigo Maurício Vladilaio Do Amor Pereira Donata Guilherme Tiago Ferreira Frank Santos Rafael Padilha Cleverson de Souza Ah tem que mandar um especial aqui Pra dois carinhos Não diga não gente Eu tô tranquilo aqui Retorno aí Tô sozinho aí De boa Eu quero mandar um Um abraço aí pro Pra falar o nome dele aqui Marcelo Pereira Um abraço A Sarnaiaza que me incomoda o dia inteiro Claudio Paulo Martins Achei Caio Ricardo Um abraço Caio Obrigado aí Pia Pela ajuda aí Carlos Valdeci Alves do Santos Um abraço Carlos A galera já Trasteci Tudinho Só que ajudou Com a internet Aí Jaime Lima Gomes Um abraço Jaime Que fome Que fome Para lá Vem teu moçaco Sei que como eu vou comer hoje Eu tô de regime Viu Jessica Alves Um abraço Menina Caio Ricardo Um abraço Meu querido Sérgio Ô Sérgio Você de novo Caldilaria do Santos Esse é parceiro Vamos botar a fé Que é um dos melhores Que tem aí na comunidade Carlos Alexandre de Castro Carlos Valeu a força Obrigado Cara Você Me surpreendeu Carlos Alexandre de Castro Carlos Alexandre de Castro Esse é o nome Cara Muito obrigado Valeu Meu querido Edinho Roberto Quer já Edinho Um abraço Edinho Vai a merda Eu tô vendo Lá Tem na frente Tá Não me distrai Não Tranquilo Vicente Serafim Um abraço Meu querido Marcelo Romigui Otávio Henrique Wilson Bertanazzi Eduardo De Matos Saúl Rudon Valdir Parolini Alex Martins Chagas Thiago Carvalho Alessandro Alessandro Moura Não vou dar Não Adão Lopes Estou ali Um abraço Galera Galera Muito obrigado Para vocês Estão curtindo Fiquem com Deus Uma ótima sexta-feira Daqui a pouquinho Vou parar Para almoçar Aqui eu tomei café Tarde E agradeço Todo mundo Tinha um maior parceiro Que havia ali Me conheceu Mas não deu Não deu muito certo Ele ficou agarrado Acho que prenderam ele Lá da polícia Tchau galera Um abraço Um bom final de semana Tudo de bom Daqui a pouco